Há 65 anos o mundo testemunhou um dos mais ideontos crimes contra a humanidade. 6 e 9 de agosto, os dias em que Hiroshima e Nagasaki foram reduzidas a cinzas após o lançamento pela primeira vez na história de duas bombas atómicas, são duas das mais negras páginas da história mundial que não devem nem podem ser esquecidas. O bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki não foi uma obra do acaso e muito menos uma necessária estratégia militar para garantir a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O lançamento de duas bombas atómicas sobre populações civis foi uma premeditada e criminosa decisão do imperialismo norte-americano, visando a demente afirmação da sua supremacia militar e tecnológica e a sinalização da sua política de crescente confrontação com a então União Soviética e de início da chamada Guerra Fria. O ato de relembrar o crime de terrorismo de Estado cometido pelo GOA contra as populações mártires de Hiroshima e Nagasaki não é, por isso, para o PCP, um simples tributo às vítimas do horror nuclear. Para o PCP, relembrar Hiroshima e Nagasaki é, acima de tudo, manter viva a memória do Holocausto nuclear para que dele se retirem todas as eleições e reafirmar a importância crucial da luta contra o militarismo, o imperialismo e a guerra, pela paz, o desarmamento, a resolução política dos conflitos e a cooperação entre os povos. Hiroshima e Nagasaki foram uma trágica demonstração de quão longe pode ir o imperialismo na utilização do militarismo e da guerra como parte da sua estratégia de dominação económica e geoestratégica. Hoje, passados 65 anos, num quadro internacional marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, pelo brutal aprofundamento da exploração dos trabalhadores e dos povos, por sérias derivas antidemocráticas, pela ingerência externa e ataques à soberania dos povos, por crescentes rivalidades interimperialistas e por complexos processos de rearrumação de forças no plano internacional, a realidade demonstra que infelizmente o militarismo, a guerra e a agressão continuam a ser instrumentos centrais da estratégia imperialista. A ofensiva militarista protagonizada pelas principais potências mundiais e pela NATO assume hoje um caráter global e multifacetado. Desmentido a propaganda e as palavras fáceis que marcaram a eleição de Barack Obama e a atribuição ao Presidente norte-americano do Prémio Nobel da Paz, a atualidade internacional é marcada pela intensificação das guerras imperialistas, nomeadamente no Iraque e Afeganistão, pelo escandaloso aumento das despesas militares, mesmo em tempo de crise económica, pela consolidação e aprofundamento de blocos político-militares agressivos como a NATO, pela acelerada militarização de blocos como a União Europeia e por uma perigosa teia de ações estratégico-militares visando vários países e povos. O PCP acompanha com extrema preocupação os diversos focos de tensão que caracterizam a atual situação internacional e que são indissociáveis da política de ingerência e militarismo dos Estados Unidos da América e da NATO. No extremo Oriente, com as recentes manobras militares sul-coreanas e dos EUA nos Mar Amarelo e do Japão e com as reiteradas afrontas à China, como com a venda de armamento a Taiwan. Na América Latina, com as recentes provocações à Venezuela, a reativação da 4ª Esquadra dos Estados Unidos, a instalação de inúmeras bases militares norte-americanas na Colômbia e outros países da região, com as ocupações militares de facto do Haiti e da Costa Rica e o golpe de Estado nas Honduras. E, no Médio Oriente, com as recentes provocações israelitas na linha azul entre o Líbano e Israel, com a atuação impune de Israel por seguindo a sua política de terrorismo de Estado contra o povo palestiniano e contra aqueles que com eles se solidarizam, ou ainda com a extremamente perigosa escalada contra o Irão a pertexto do alegado perigo nuclear, ignorando-se simultaneamente recentes e importantes passos da diplomacia, como o acordo de troca de combustível entre Irão, Turquia e Brasil. As ações e crimes dos Estados Unidos e da NATO em toda a zona de Médio Oriente e Ásia Central, alguns dos quais recentemente confirmados com a divulgação de documentos militares norte-americanos, confirmam um perigosíssimo quadro numa das mais tensas regiões do mundo e desmascaram por completo as campanhas de reabilitação da imagem do imperialismo norte-americano e da NATO nos últimos dois anos. Se os Estados Unidos e a NATO estivessem de facto interessados numa real política de desarmamento, não usariam o artifício da instrumentalização do Tratado de Não-Proliferação, cuja conferência de revisão se saudou por muita propaganda dos Estados Unidos, mas por decisões muito limitadas, para servir a sua estratégia de pressões e ingerências contra países da região como o Irão e a Síria. Se os Estados Unidos e a NATO estivessem de facto interessados no desarmamento nuclear, não insistiriam, como está previsto no que se conhece dos elementos centrais do novo conceito estratégico da NATO, na manutenção de um poderosíssimo arsenal nuclear, num total combinado de cerca de 10 mil ogivas nucleares, passível de ser utilizado em ataques militares. Não insistiriam no estacionamento de armas nucleares norte-americanas em diversos países países da Europa, numa ação que reiteradamente contrairia frontalmente um dos três pilares do TNP, e não avançariam para decisões como a recentemente tomada pelo Reino Unido de vender tecnologia nuclear à Índia, país não signatário do Tratado de Não-Proliferação. Se por parte dos Estados Unidos e da NATO houvesse um real desígnio de desarmamento nuclear, teriam de começar por reduzir significativamente o seu próprio poderio nuclear, teriam de pôr fim às ocupações e às guerras de agressão numa das zonas mais instáveis do mundo, teriam de garantir ao povo palestiniano o direito à sua pátria livre e independente, e teriam que pressionar Israel a declarar e eliminar o seu arsenal nuclear, condição primeira e essencial para uma desejada, e há muito defendida pelas forças progressistas de todo o mundo, zona livre de armas nucleares no Médio Oriente. Mas tal não está a acontecer. E não acontece porque a questão nuclear, como provou Hiroshima e Nagasaki, não é separável da situação internacional e das opções de fundo do imperialismo. Não acontece porque num período de intensa crise e de perda de peso relativo das principais potências capitalistas mundiais, o militarismo continua a afirmar-se como a outra face da globalização económica capitalista e a NATO confirma-se como uma polícia de choque das principais potências capitalistas mundiais. Não acontece porque os Estados Unidos e a NATO instrumentalizam o direito internacional e usam as instituições internacionais como a ONU, especialmente o seu Conselho de Segurança, não para consertar posições, alcançar consensos e contribuir para o desanoveamento internacional, mas para impor os seus interesses e estratégia. É neste quadro extremamente complexo e perigoso para os povos do mundo e para a humanidade que se realizará em Portugal a Cimeira da NATO. Prevista para novembro deste ano, ela terá três objetivos essenciais. Amarrar os seus membros ou atoleiro militar em que se transformou a Guerra do Afeganistão e à decisão de incrementar ainda mais os gastos militares com esta e com outras guerras. Aprovar um novo conceito estratégico abertamente agressivo de intervenção global da NATO sob qualquer pretexto, conferindo-lhe um leque de missões e objetivos que apontam para a sua sobreposição em relação à própria ONU e, por último, envolver os membros da NATO no projeto de instalação de sistemas antimissil na Europa, decisão que, a ser concretizada, representaria o fim do equilíbrio estratégico nuclear ainda existente entre as duas principais potências nucleares mundiais. E é neste quadro, e tendo em conta o perigo que os objetivos da Cimeira da NATO representam para os povos do mundo, que o PCP está fortemente empenhado em contribuir, por ocasião desta Cimeira em Portugal, para um forte movimento popular de luta pela paz e contra a política militarista e agressiva da NATO. Política que, infelizmente, numa ação contrária ao sinal da Constituição da República Portuguesa, o governo português apoia, como demonstra, aliás, a decisão de receber mais uma Cimeira da Guerra no nosso país. 65 anos depois de Hiroshima e Nagasaki, o PCP apela a todos os amantes da paz, aos trabalhadores, aos democratas, à juventude e ao povo português em geral, que se mobilizem em torno da campanha Paz sim, nato não, que congrega mais de 100 organizações e que faça ao conclave do militarismo e da guerra em Portugal e levem bem a voz em defesa da paz, do desarmamento, da cooperação e da amizade entre os povos. Será a luta dos povos, como sempre, que melhor garantirá o sucesso da conhecida frase para que nunca mais aconteça.